Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, o meu nome é Bernadette Terrassiano, eu sou manicure pedicure e moro aqui em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Eu vim hoje com o propósito para atender ao pedido de uma pessoa que me pediu para que eu mostrasse em vídeo como que eu faço para passar os terríveis esmaltes branquinhos, o terror das manicures que é o esmalte branquinho. Então eu vou mostrar quais foram os esmaltes que eu escolhi. Existe, só eu conheço três maneiras de se passar o branquinho sem que ele manche. Eu escolhi esse bianco puríssimo aqui da Risqué e escolhi também esse show de bola aqui da DNA. Ele é um esmalte com efeito gel, ele não é gel, tá gente? Eu não trabalho ainda com esmalte em gel, ele só tem efeito gel. O efeito gel é o quê? Ele seca um pouquinho mais rápido, né? É uma marca boa, mas mesmo assim eu já fiz o teste nele e ele mancha também, tá? E os truques, né? As dicas que eu tenho para passar, né? Para vocês ou especialmente para essa pessoa que me pediu, é as três formas que eu conheço, né? Eu acredito o seguinte, gente, minha opinião própria, tá certo? Pode ser que eu esteja aí falando a maior besteira do mundo, mas é a minha opinião. Eu acho que a maioria das manicures têm dificuldade com esmalte branquinho por causa de tempo. Eu acho muito necessário, né? Nos testes que eu fiz aqui, né? Eu faço muita decoração também, o quanto é importante deixar secar uma camada, uma camada e outra, né? E porque jogar o esmalte molhado em cima de um esmalte que já tá molhado, você simplesmente vai mudar ele de lugar, não vai acontecer nada. Então, na minha opinião particular, né? Pela experiência, pela pouca experiência que eu já adquiri, né? Desde quando eu terminei o meu curso, eu acho que o problema maior é o tempo que se leva, né? Para dar uma camada e outra nas unhas. Então, eu vou começar com a primeira. Bom, bom, pessoal, vamos começar então com a primeira dica, né? Que é a dica da base fosca. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma mão desse branco puríssimo da Risqué que eu escolhi, embora eu ache que a marca é indiferente, né? Quando ele tem que manchar, ele mancha mesmo. Eu vou passar na minha unha esse esmalte branco puríssimo aqui da risqué. Podem ver, ele manchou, né? Aqui, ó, ele manchou. Eu vou palitar, tá bom? Para não ficar muito feio. Agora, gente, não tem outra opção, a não ser deixar ele secar um pouquinho, né? Enquanto vai fazendo as outras unhas, né? Ele vai dando a secagem ali, né? Essa é, nós vamos fazer com a base fosca, tá? Agora, nós vamos para o próximo, que é passar um esmalte prata sem glitter, tá? Só prata na unha. Você passa uma camadinha. Não precisa passar muito, tá? De esmalte prata. Aí, eu vou pegar o mesmo branco puríssimo aqui. E vou passar aqui, em cima do esmalte prata. Vou ter que dar uma palitada, porque ele borrou bastante. Agora, nós vamos com esse esmalte cintilante aqui, perolado. Eu escolhi o neném, né? Vocês podem usar o neném, pode usar o sonho, pode usar o lua, o luna, que o efeito é o mesmo, tá? Não muda nada. Pelo menos, na minha opinião, não muda, tá? Tudo é igual. Aí, eu vou passar aqui, uma camada dele. Agora, gente, eu vou pegar o DNA. Não, melhor, vou pegar agora, vou passar a segunda mão aqui, tá? Aonde ficou lá no minguinho, eu vou passar. Vou passar a base fosca em cima. Eu me confundi aqui. Eu vou passar a base fosca aqui, em cima da primeira camada aqui, que você fizer. E ele só vai secar quando ele, quando a unha ficar fosca, tá? Nesta unha aqui, que eu usei o prata, eu não vou passar nada. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu limpar. Agora, pessoal, eu vou passar o esmalte. Eu não vou usar o branco puríssimo, eu vou mudar, tá? Pro por esse da DNA, o Ice, né? Da DNA. E vou passar aqui, em cima da onde eu passei o esmalte cintilante. Lembrando que ele é um esmalte com efeito gel. A secagem dele é super rápida. Podem ver, ó, é indiferente, né? É uma excelente marca, mas ele mancha do mesmo jeito dos outros. Vamos ver ele com o prata, como é que vai ficar. Com o esmalte prata aqui. Bom, como vocês viram aqui, né? Como vocês estão vendo, ele mancha também na primeira camada. Agora, nós vamos voltar ali atrás, aonde nós começamos, no minguinho. Nós passamos a base normal, uma camada do esmalte branco e uma camada do esmalte fosco, ok? Agora, nós vamos pra segunda camada do esmalte branco. Aqui, ó, foi aonde eu usei o prata, embaixo. Vou dar a segunda mão. Peguei muito. Deixa eu paletar. Agora, nessa mão aqui, também vou dar. Nessa mão aqui, não foi esse esmalte, foi o da DNA, né? Que eu usei. Então, vamos dar a segunda mão do DNA aqui. E aí, ó. Eu só tô mostrando esse da DNA pra vocês, gente, porque, na minha opinião, a DNA é uma marca muito boa de esmalte. Muito boa. E eu quase não tenho problemas com ele. Então, por isso que eu escolhi um esmalte, né, da Risqué e um da DNA. Aqui também, né? Aqui eu usei um da DNA, então eu vou dar a segunda mão aqui, onde eu usei o esmalte prata por baixo. É importante borrar mesmo, tá, gente? Nos cantinhos, pra ele não ficar feio. Se não entrar bem nos cantinhos da unha, o esmalte branco, vermelho e preto fica muito feio, porque aparece, né? Bom, o que que nós fizemos, né? Nesta unha aqui, nós demos uma camada de esmalte normal, uma camada de esmalte branco puríssimo da Risqué, uma camada de esmalte fosco e a segunda camada. Aqui nós demos uma camada de esmalte prata, sem cintilante, e demos a primeira camada, depois a segunda. Aqui nós demos a mão do esmalte do neném da Impala, e usamos o esmalte branco da DNA. Aqui também, né? Aqui nós usamos o esmalte da DNA, um esmalte prata, tá? Agora, gente, eu vou fazer assim, ó, eu vou limpar e venho mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Até já. Bom, gente, eu já terminei a limpeza, né? E tô aqui com a mão, né, pintada de branco, para vocês verem. Então, vamos só relembrar, né? No dedo minguinho, em todos os dedos, eu dei uma camada de base normal. No dedo minguinho, eu dei uma camada de Risqué, né, e uma camada de base fosca, e outra camada de esmalte Risqué. Aqui, eu dei uma camada de prata, de esmalte prata, e duas camadas de Risqué. Aqui, eu dei uma camada do neném da Impala, e duas camadas do esmalte branco da DNA. Aqui também, aqui eu fiz, eu passei prata, e passei duas camadas de DNA por cima. Nesse aqui, eu não fiz no vídeo de vocês, mas eu gostaria que vocês vissem, né, como que é a qualidade do esmalte, né? Nesse dedo polegar aqui, eu passei três camadas de DNA, e ele fechou numa boa, e foi o que ficou melhor. Mas, tirando o DNA do lado, eu particularmente penso assim, né, que tudo depende da marca do esmalte, do tempo que você deixa ele secar, do estado em que ele está, se ele está grosso, se ele está fino. Se ele estiver fino, aí você tem mesmo que recorrer ao neném, ou lua, ou qualquer esmalte translúcido, né, perolado, qualquer esmalte que você possa passar por baixo pra não deixar ele manchar, né? Tem até esmalte colorido que mancha, né, que você precisa aí dar um tempo, né? Assim, eu acho que o mais importante é esperar secar, né, o mais tempo possível, o mais seco possível, né? Eu sei que em salão, por exemplo, às vezes a manicure não tem tempo de dar esse, esse... Não dá pra ela deixar o esmalte secar a ponto de ela vir com uma segunda camada, né? Porque eu já conheci, eu conheço uma manicure há mais de 20 anos, né, que trabalha e não sabe passar esmalte branco, né? Ela mesmo diz, não esconde de ninguém, eu não sei passar esmalte branco e pronto, né? Mas por quê? Porque ela é uma manicure muito conhecida, ela tem a agenda dela muito lotada, então ela não tem tempo de esperar o esmalte secar, então é complicado nesse sentido pra quem trabalha em salão, né? Mas assim que nem eu que trabalho em casa, que dou um intervalo de meia hora entre uma cliente e outra, então eu tenho, né, a possibilidade de tá dando esse tempo pra cliente, né, pro esmalte na mão da cliente secar, pra depois eu dar a segunda base, a segunda base não, aliás, né, a segunda mão, né, gente? Então é isso daí, né, eu acho que não tem segredo nenhum, as opções que eu conheço são essas, tá? Eu fiz esse vídeo pra você que me pediu, né, pra mostrar como que eu passo o esmalte branco, é dessa forma que eu faço, eu prefiro, dependendo do estado que o esmalte está, se ele está líquido, se ele estiver muito líquido, eu prefiro usar o esmalte prata por baixo, eu acho melhor, ou recorrer ao DNA, não sei se vocês têm acesso, se todo mundo tem acesso, né, o preço dele não é lá, não custa caro, mas também não custa lá baratinho, que é o esmalte gel, então é isso daí, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado, né, eu deixo um beijo e um abraço especialmente pra você, que pediu pra mim o vídeo, e agradeço a todos vocês, até o próximo vídeo. Eu vou fazer, gente, ó, uma decoração agora pra aproveitar, né, a esmaltação, daqui a pouco eu volto de novo, tá? Tchau, tchau!